Olá pessoal, acabou de encerrar aqui uma reunião muito importante da bancada gaúcha de deputados federais e senadores aqui no Plenário 3, na Câmara dos Deputados em Brasília, e nós tratamos de uma importante obra que visa ligar os municípios de Santa Maria do Erval e Gramado, que ainda não tem um acesso asfáltico. Está aqui do meu lado o prefeito Nestor Tissô, que é o prefeito da cidade de Gramado, e também o Giovanni Scherini, coordenador da bancada. E a reunião foi um sucesso, porque falaram deputados de todos os partidos políticos que estão representados aqui, praticamente. E, prefeito Nestor, todos declarando apoio a esse pleito, que já é muito antigo, né? É verdade. Eu queria que primeiro estenderam um grande abraço a esses dois parlamentares estupendos aqui, que é o Marcelo, o Scherini, e através deles construímos esse diálogo possível que acabou de acontecer agora, nesse sentido de um apoio, né? De uma emenda de bancada para finalizar, ou reiniciar essa obra, como queira, né? Uma obra antiga, mais de 20 anos lá de luta naquela região toda, que vai ligar os municípios de Santa Maria do Erval e Gramado. Vai possibilitar um crescimento enorme naquela região na questão turística. O agronegócio ali é muito forte. Então, eu quero ter mais aqui, em nome das prefeitas Mara, de Santa Maria e a prefeita de Morreuter, a Carla, que, junto com o Marcelo, junto com o Scherini, iniciamos essa discussão. Tenho certeza que elas estarão muito felizes e a comunidade toda daquela região que está esperando com muita expectativa. Então, estou muito feliz também, muito obrigado a vocês que lideraram esse movimento todo aqui, reunindo toda a bancada gaúcha. Isso, para mim, é uma experiência única, que eu nunca imaginei isso, né? E estou muito feliz. Aqui, a nossa bancada é um orgulho, né? Nossos gaúchos podem ter orgulho da nossa bancada aqui de senadores e deputados que trabalham em prol do nosso Estado. Obrigado a vocês todos. Que Deus possa conservar sempre com muita saúde. Imagina. Prefeito, muito obrigado. Aqui a gente trabalha sem vaidade nenhuma. Nosso coordenador, Giovanni Scherini, vai dar uma palavra sobre essa obra que a bancada gaúcha aqui vai fazer todo esforço para poder contemplar nas emendas, né? Acho que o mais importante aqui é nós estarmos unidos em torno de algo que comove todo mundo e move todo mundo. O deputado Marcel foi muito feliz em trazer esse assunto para a bancada, tomar essa iniciativa. Teve todo o nosso apoio e o apoio de todos os deputados aqui, todo mundo, apoiando essa iniciativa que a bancada gaúcha fez hoje. Parabéns, acho que a bancada gaúcha, o prefeito Nestor, por essa grande oportunidade que está tendo de ter o apoio da bancada gaúcha aqui. Que não poderia também deixar de mencionar os dois deputados da região do Vale dos Sinos, deputado Lucas Redecre e deputado Giovanni Feltz, que seria injusto se não os mencionasse, que também estão nessa batalha já desde o início dos nossos mandatos que a gente estava aqui e que é uma batalha de todos, todos os deputados federais e senadores da bancada. Muito obrigado. Obrigado.